Novo Basquete Brasil, estamos na 32ª rodada, rodada antecipada. Começamos com o time do Paulistano. Paulistano vem à quadra com o Elinho, número 5, 17 é o André Manteguinha. Nós temos o Alex com a número 10, o Andreotti tem a número 14 e o Wagner é o Pivô com a número 7. Essa é a formação do time do Paulistano, 15 vitórias em 28 jogos. O técnico é o Gustavo de Conte. Aí você vai vendo o Gustavo de Conte, apenas 32 anos. Vamos agora apresentar a equipe do Brasília. Brasília que vem de 24 vitórias em 28 jogos. Nezinho, era dúvida, está confirmado, vai para o jogo com a número 23. Alex tem a número 10, Arthur é o número 4. Guilherme Giovanoni tem a número 12, Alírio com a número 54. Essa formação do time do Brasília. Aí você vai vendo a prancheta do técnico José Carlos Vidal. Já apresentamos o Vidal, vamos agora apresentar a arbitragem, a arbitragem internacional. Você vê ali no centro o Cristiano Jesus Maranho. O Jonas de Carlos está à direita do Maranho, né? À esquerda do Maranho. E do outro lado o Diego Chiconato. Arbitragem aqui no ginásio, Antônio Prado Júnior, Paulo Listano, 32ª rodada.